O Nintendo 64 foi um verdadeiro ícone, principalmente naquele começo do mundo 3D, e teve diversos jogos clássicos como o Super Mario 64 e o 007 GoldenEye. E ele veio com aquele controle todo diferentão, e hoje eu vou te ensinar como é que você pode extrair realmente a melhor imagem, aquele suco da imagem, no seu console, no seu Nintendo 64, sem você precisar fazer modificação nenhuma, ele todo original. E cara, seja muito bem-vindo ao meu canal, meu nome é Thales, e se você está aqui é porque você está decepcionado com a imagem do seu Nintendo 64. Realmente ele é um console muito trabalhoso, se você me acompanha aqui no canal você já viu toda a saga do meu Nintendo 64, todos os consoles que eu comprei até chegar no melhor modelo possível, para a gente poder rodar com a melhor imagem. Não é uma tarefa fácil, principalmente se você não está afim de customizar o seu console. A melhor imagem que a gente pode obter com o Nintendo 64 é realmente fazendo o mod RGB nele, mas também, dependendo do modelo que você tem na sua casa, você rodar ele através do cabo S-Video é uma opção muito interessante. Então nesse vídeo a gente vai ver um pouquinho, a gente vai conversar sobre os modelos, e o que a gente consegue de imagem em cada um daqueles modelos. Bom, de uma maneira geral, o Nintendo 64 tem um grande problema, e é uma coisa que eu fico chateado com a Nintendo. O primeiro modelo que você vê ali pelo processador VDC NUS é o que tem a melhor imagem de todas. Nele a gente pode fazer o mod amplificador RGB, e aí poder utilizar um cabo SCART e curtir realmente os jogos. Os outros modelos, a gente consegue a melhor imagem através do cabo S-Video, e comparando o cabo SCART com o S-Video, tem sim uma boa diferença em qualidade. Porém, o grande problema são os consoles aqui do Brasil. Porque o Brasil utilizou um padrão de imagem, que é o PAL-M, que não é utilizado no restante do mundo. Ou seja, os bons adaptadores de imagem, para a gente extrair uma boa imagem do Nintendo 64 e converter para uma série da HDMI, eles não trabalham bem com o PAL-M. Eles vão trabalhar bem com o NTSC e com o PAL. PAL-M não. Eu aqui não vou ficar enrolando muito, eu já vou dar as melhores opções de imagem que a gente tem. A melhor opção de imagem, sem você mexer, é através do cabo S-Video. Só que aqui a gente vai ter que diferenciar dois grupos de console. Aqueles que são importados, os americanos, japoneses ou europeus, e aqueles que são nacionais. O nacional, a gente não consegue utilizar o Retroscaler 2X, que é a melhor solução para assinar esse vídeo. A gente vai ficar restrito àquele adaptador da Bitfunks, que já sai com uma saída HDMI, e que ele tem uma qualidade inferior ao Retroscaler 2X. E se você tem um que já é NTSC nativo, um americano ou um europeu, que seja PAL, você já vai ter uma imagem espetacular. Realmente o Nintendo 64 é um console incomum. Até mesmo se você tiver o mod RGB no seu console e você comparar o cabo SCART com o cabo S-Video, dependendo do seu conversor, o S-Video vai ser mais bonito. Eu já tenho um vídeo mostrando todas as opções de imagem que a gente tem no Nintendo 64, com as modificações, sem modificações, quais são os melhores cabos, e tudo aquilo que a gente pode extrair dele. Caso você tenha curiosidade, dá uma olhada aqui. Então, se você tem um console nacional, a melhor opção de imagem para você é aquela que a gente extrai com esse adaptadorzinho aqui. Então, vamos ligar e ver realmente o que a gente pode esperar desse tipo de adaptador. Bom, o primeiro teste aqui de imagem que eu vou mostrar para vocês, eu estou rodando o 007 através do EverDrive aqui do Nintendo 64, e eu estou rodando ele com aquele adaptador HDMI. E, cara, essa é a imagem que você pode esperar. É uma imagem já muito bonita, você já consegue jogar, já tem uma definição. Sabe assim, não é aquela imagem toda borrada, cheia de distorções que a gente encontra com o cabo RCA. Aqui não, aqui a gente já tem uma possibilidade de jogar. Claro, explicando, ela não é a melhor possibilidade de jogar, não é onde a gente tem a melhor imagem. Porém, dependendo do seu console, cara, ela é sim a melhor solução possível. Se você tem um console nacional, um console realmente pau-M, você não vai ter a opção de utilizar um cabo S-Video com Retroscaler 2X, que vai ser o próximo teste nosso, que eu vou te mostrar, o que você consegue levar a mais para casa, caso você tenha esse modelo. Mas, aqui com o cabo HDMI, esse adaptador HDMI da Bitfunk, você já tem essa imagem, essa imagem já é muito satisfatória, já é uma excelente imagem, já tem uma boa qualidade de definição e contraste, para você poder curtir muito o seu Nintendo 64. Mas, se você tem um console NTSC, cara, parabéns para você, você já vai usufruir de uma imagem espetacular no Nintendo 64, através do cabo S-Video e do Retroscaler 2X. Esses dois, em conjunto, têm a segunda melhor imagem que eu consegui extrair de um Nintendo 64. Ou seja, você, mesmo sem mexer no console, já vai poder ter acesso a uma imagem espetacular. Então, vamos conectar tudo e testar e ver realmente o que a gente ganha utilizando o sinal S-Video no Retroscaler 2X. Eu vou te mostrar o que você leva a mais para casa, caso você tenha um console compatível, caso você tenha o seu console americano, seu console japonês, seu console até mesmo europeu, você já tem a possibilidade de utilizar o Retroscaler 2X. E, meu amigo, essa, para mim, é a segunda melhor imagem que a gente consegue obter no nosso console. É realmente a melhor imagem. Sem que a gente faça nenhuma modificação, a imagem já é absolutamente melhor do que a com HDMI. E, sem comparação com o cabo RCA, você já vê que a quantidade de borrões diminui muito, o jogo fica muito mais fluido, o jogo fica com um contraste muito mais interessante. E você consegue verificar os textos com maior precisão, consegue verificar os detalhes. Jogos de tiro, por exemplo, como o 007 já fica mais fácil de você jogar, porque você consegue ver o inimigo a uma certa distância. E é essa imagem que você consegue levar para casa, caso você não queira fazer nenhuma modificação no seu console, e você tem o seu console NTSC. E, cara, se você estiver procurando realmente um console para comprar, procure os consoles americanos ou japoneses, porque aí você já tem a possibilidade de ter a melhor versão possível no seu Nintendo 64. Porque, se você tiver a versão NTSC, muito provavelmente aqui no Brasil, você já vai ter a versão que é a primeira revisão da placa, que é aquela VDC NUS, onde, num futuro, caso você queira, você consegue fazer o mod RGB. Mas essa é a imagem que você obtém no Nintendo 64 com o cabo S-Video, que é realmente uma imagem espetacular. E esse foi o vídeo mostrando as melhores imagens que você consegue extrair do seu Nintendo 64 sem você precisar fazer nenhuma modificação nele. Eu espero que esse vídeo possa ter te ajudado a dar aquela levantada no seu console e realmente te animar a você jogar esse clássico que é o Nintendo 64. Bom, e eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos. Tchau, tchau.